Hi皆さん,こんにちは! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai conhecer palavras, jargões que são associados aos poderes de personagens de animes famosos. Sabe aquele poder? A cosmo-energia, o ki. Cada anime costuma ter sua palavrinha. Esse anime shonen, né, de porrada, de super-heróis, costumam ter seu terminho específico para a fonte dos poderes dos personagens. E através disso a gente consegue aprender um pouco sobre a criatividade de cada autor e aprender candis e palavras que podem ser usadas também no dia a dia. Tudo isso a partir de agora, mas antes não se esquece de se inscrever nesse canal, ativa o nosso sininho para você receber todos os vídeos, deixa aqui embaixo também o seu comentário com mais sugestões de temas e não deixa de seguir a gente no Instagram também. No Instagram eu faço conteúdo usando toda essa minha coleção em vídeos diários ensinando japonês para vocês. Então vamos lá! Muito bem, começando por Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho que dessa lista que eu fiz aqui é o mais antigo de todos. Ele e Dragon Ball. Vamos começar por Cavaleiros, né? Em Cavaleiros a gente já começa com um trocadilho, uma brincadeira do autor do Masami Kurumada para o Cosmo, né? Ele chama de Cosmo. Esses três candis aqui ao meu lado, né? Ele atribui a esses candis a leitura de Cosmo. Para dar um estilo ao poder dos cavaleiros, eles evocam o Cosmo. Mas existe uma leitura para esses três candis que é japonesa mesmo, que aí está no dicionário, aí é uma palavra que existe, que é Shou-chu. Shou-chu. E aí a gente começa a aprender já com esse termo, candis importantes, que é esse primeiro. Esse Shou-shou, que traz a ideia de pequeno, tá? Pequeno. Quando ele está numa frase sozinho, ele pode se transformar no adjetivo chi-sai, chi-sai, que significa pequeno, né? Para qualificar substantivos. Aqui ele está com a leitura chinesa dele junto com a palavra U-chu. Então Shou-chu significa um microcosmos, tá? Um pequeno cosmos, né? O termo U-chu, sozinho, ele significa universo. Então seria um pequeno universo, um microcosmos. Mas essa palavra no anime, ela não é pronunciada nenhuma vez como Shou-chu. É sempre Cosmo. Já no mangá, né, que é escrito, você vê escrito com esses três candis, então vai ter uma camada extra aí para se divertir com a criatividade do Masami Kurumada, tá? Este é o Cosmo de Cavaleiros do Zodíaco Sensei. Bom, na sequência vamos então para Dragon Ball, que a gente tem o famoso Ki. Esse kanji aqui que é muito importante, tanto para a ficção, quanto para o dia a dia, né? O Ki, ele faz referência a uma energia básica de todos os seres, né? Em japonês tem uma palavra bem legal que tem a ver com isso, que é Seimei Ryoku, que é a força, né? Esse último kanji, Ryoku, bem famoso. A gente vê bastante ele, inclusive aqui no canal, ele traz a ideia de força. A força do quê? Do Seimei, que significa a vida, a própria vida. Então é a força vital. Isso tem a ver com o Ki. Ele é usado em diversas expressões do dia a dia, né? Kyôtsukau, de você prestar atenção. Kyôshinau, que significa você perder os sentidos, você perder a sua consciência. Então tem a ideia com a energia básica de um ser vivo, a consciência, aí dependendo do contexto ele pode se adaptar para diversos sentidos. Mas em Dragon Ball, ele é o poder dos guerreiros que habitam ali aquele universo, criado pelo Akira Toriyama, tá? Então eles chamam de Ki, em Dragon Ball. É bem simples. Aí a gente dá um salto para Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, uns animes que fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Depois lá da Febre dos Cavaleiros, veio a Febre do Yu Yu. E no universo dessa história, como eles lidam com a temática de mundo espiritual, as pessoas que desencarnaram e elas têm uma função no mundo espiritual para interferir no mundo dos humanos, etc. A energia que rola aí nesse mundo fictício é o Reiki. O primeiro kanji, o Rei, ele indica uma alma, o espírito de alguém. E o Kifo, que a gente acabou de ver, que indica essa energia vital. A palavra Reiki, ela pode indicar também uma presença, uma presença misteriosa, uma presença dos mortos. Tudo isso está imbuído na junção desses dois kanjis. E depois, para se fortalecer, o protagonista da história, o Yusuke Urameshi, ele começa um treinamento com a Genkai, para o Torneio das Trevas. E ali ele aprende o Reiko Hadouken, esse monte de kanji. O Rei é o mesmo Rei que a gente acabou de ver, de alma. Esse Ko indica luz, então é a luz das almas. E aí começa uma poesia que é uma criação do autor. Não precisa levar o pé da letra, você pode adaptar bastante para isso ficar bonito também no português, porque esse foi o objetivo primordial para a criação desses termos ou para a aplicação desses termos nas séries. Então, Reiko, Reiko, seria o brilho das almas, o brilho do espírito. E o Hadouken, Hadouken, que é o mesmo termo utilizado para aquele golpe famoso do Street Fighter, do Ryu e do Ken, que eles emitem uma onda, uma bola de energia. Aquilo também é Hadouken. Esse Ha significa onda, o Do do meio significa movimento. E o Ken, o último kanji, indica punho, que é a união desses conceitos, o punho das ondas em movimento, a energia atacando o povo. E ainda tem o Godai Ken. É um festival de kanjis esse treinamento da Genkai, porque é o Reiko Hadouken Godai Ken. Go, número 5. Dai, é o kanji de grande. E Ken, de novo, punhos, tá? Então, Godai Ken, são cinco grandes punhos, tá? Dando a entender algumas técnicas específicas que eu não vou entrar em detalhes aqui no vídeo, mas são muito legais também. Quando a gente vai para o universo de Hunter x Hunter, a gente tem como energia primordial dos personagens o Nem, né? O Nem. Só que esse Nem pode ser escrito com dois kanjis, né? Dentro do universo da série, ele é apresentado com dois kanjis diferentes. E aí tem uma brincadeira do autor, né? Ele mantém o som, né? Nem. O som é Nem, mas ele pode escrever isso com dois ideogramas que trazem ideias diferentes. Um deles é esse ideograma aqui, que dá a ideia de desejo, né? De você ter uma vontade de um desejo. Ele é lido como Nem e é aplicado a essa energia. E esse outro Nem aqui, ele traz mais uma ideia de queima, de algo de como se fosse um combustível queimando, que é a energia dos personagens sendo transformadas em ação, em poderes, etc. E vai dentro do enredo da série, tá? Mas a força primordial tem esse único som dentro de Hunter x Hunter, né? Que é Nem. Tá com dois kanjis diferentes, passando ideias diferentes. Isso é muito legal a gente ficar atento, porque a gente consegue se divertir mais com a obra, porque os autores brincam o tempo todo com essas possibilidades linguísticas proporcionadas pelos kanjis, seus significados e, às vezes, suas leituras em comum. E entrando, finalmente, pro universo de One Piece, a gente tem o Haki, né? Com esses dois ideogramas. Demorou pro Eiichiro Oda colocar essa história dentro do... esse conceito dentro da história, né? No começo não se falava muito de energia, não tinha muito esse papo, mas hoje é um conceito importantíssimo pro desenvolvimento da história. Tem vários tipos de Haki, etc. Eu vou falar de um deles aqui agora. Mas, entenda que Haki, com esses dois ideogramas, o segundo você já conhece, é o Ki, a gente já viu, força vital, etc. Mas esse primeiro, o Ha, é um kanji que não se usa muito no dia a dia, né? É um kanji mais da poesia, mais da ficção, é um kanji mais... que tem uma raiz chinesa mais pronunciada, e ele traz a ideia de supremacia. Então, seria a força vital, suprema, algo pra esse sentido. E os Haki, eles têm vários tipos, né? Que eles chamam de Shoku. Shoku, com esse kanji. E esse kanji é muito importante porque ele não tá só no universo da ficção, como é o caso do Ha. Ele é um kanji bem do dia a dia, e ele significa cor. Cor. Ele tem uma outra leitura, que é a leitura japonesa dele, que é Iro. Iro. A palavra Iro é a palavra japonesa para cor. O autor, ele faz essa brincadeira, que cada Haki, ele tem uma cor. Então, ele usa esse kanji de Shoku. Um dos mais famosos é o Haoshoku. Haoshoku, né? O Ha, que a gente já viu antes, é a supremacia. Esse do meio, O, ele traz a ideia de Rei, de uma realeza. E, por último, esse Shoku, né? Que vai trazer essa ideia de cor. Então, seria a cor da realeza suprema. Vai você juntar essas três ideias. Então, é isso aí. E esses são alguns dos poderes de alguns animes bem famosos, animes e mangás bem famosos, que a gente pode aprender para se divertir um pouco mais com a obra e conhecer mais alguns kanjis e suas interpretações dentro de cada obra. Espero que você tenha curtido. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, segue a gente no Instagram, vem fazer parte também do nosso canal no Telegram. E se você quer continuar aprendendo japonês comigo através da cultura pop, vai em www.cursonihongol.com.br Coloca lá o seu e-mail e você ganha o nosso mini curso em oito vídeos e o meu e-book direto no seu e-mail. Tudo de graça. E explora esse canal, porque tem muito conteúdo legal também. Até o próximo vídeo. Já né?